Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e estamos com esse filme chamado Além da Morte, estou desfocado, estou pulando errado, Além da Morte, então esse filme veio com a proposta de um terror, mas acabou se tornando um filme, um livro do Paulo Coelho, porque a ideia do filme é a seguinte, são residentes médicos, estão na faculdade de medicina, terminando a faculdade de medicina para se formar, estão no período de residência, onde a Ellen Page, que é a do meio ali, ela pensa em fazer um projeto, um estudo, um teste, um dia assim, não autorizado, de um pós-morte, o que é isso? Ela fica morta por um tempo depois e é revivida para ela ver o que acontece quando a pessoa morre, o que acontece nesse pós-morte, quando a pessoa apaga e está morta, digamos assim. Ela é a primeira, acontece, só que ela volta e ela volta super inteligente, lembrando do passado e o diabo a 4 tudo, sabendo mais coisa, sabendo até coisas, lembrando tudo que estudou, sendo super inteligente. Os outros amiguinhos dela crescem o olho, fica louco, bichão, está lembrando tudo. Só que tem efeitos colaterais, né, ela no passado acabou sofrendo um acidente por um descuido, né, que ela estava mexendo no celular, ela bate o carro e a irmã dela morre, afogada, né, e a partir desse momento a irmãzinha dela começa a atormentar ela, digamos assim, a aterrorizar, aparecer para ela e a ter várias imbevisões da irmã dela, né, daí os outros também fazem, né, os outros três, né, fazem também e eles também começam a ter alucinações com coisas que fizeram, né, como uma que amarrou lá, ela acabou negligenciando, foi negligência médica e acabou usando o remédio errado e matando o paciente, né, o outro tem um filho com a mulher e abandonou a mulher, a mulher está se virando sozinho, ele vai atrás e pede perdão, a outra fez bullying com uma menina no colégio e ela se martiriza por isso, que não devia ter feito, tudo isso acontece durante o filme e eles ficam sendo, digamos assim, assombrados por eles, por esses fantasmas do passado, vamos dizer assim. só que eu pensei que ia ter um desfecho de terror nesse filme, né, que ter fantasmas, que matar e tal, né, no final do filme aparece aí para Marlon, né, que ela acaba tentando fazer, tipo, para tentar se resolver de uma vez isso, né, ela fica quatro minutos morta, digamos assim, né, e ela consegue, digamos assim, se perdoar, a Ellen Page aparece lá, né, enquanto ela está morta e ela fala assim que ela tem que se perdoar, para se livrar desse mal aí que está perseguindo ela, então ele se perdoa e acaba tudo bem, o filme, isso que eu achei ruim, né, isso que eu achei ruim, assim, é um filme de terror, porque simplesmente acaba tudo bem, né, tinha que ter algum desfecho, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa acontecendo, simplesmente ele se perdoa e o filme acaba, se for se comemorando e brindando a morte da Kourtney, que é a Ellen Page, né, e acaba o filme assim, isso eu achei o final bem ruim, o final bem bosta, podia ter trabalhado muito melhor esse final aí, que eu acho que ficaria muito mais interessante, ou ter esticado mais o filme, feito mais coisas, né, que, digamos assim, que valorizassem esse final, e achei que ia ficar mais legal, né, mas recomendo vocês verem o filme e tirarem as suas conclusões, eu não achei tão legal o final, o filme assim, ele é até interessante e envolvente, mas o final não convenceu, então é isso aí, não se esqueça de se inscrever e dar um like, e até mais!